A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro Participe desta semana, você vai ver que as ouvidorias públicas são exemplo disso. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. As ouvidorias públicas do Poder Executivo Federal participaram ontem e hoje aqui em Brasília de uma reunião para discutir a criação de um sistema federal de ouvidorias. As ouvidorias são canais por meio dos quais os cidadãos podem manifestar a sua opinião sobre o andamento das políticas públicas e também ter voz ativa na criação dessas mesmas políticas. Então, para conversar um pouco sobre como foi essa reunião, o NBR Notícias conversa agora com o ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão. José Eduardo, boa noite. Então, qual foi o grande objetivo desse encontro e quais foram os resultados a que vocês chegaram? O encontro tem a pretensão de organizar o sistema federal de ouvidorias públicas. E esse sistema se organiza com a participação dos ouvidores. E por qual razão essa participação é determinante? Porque existem inúmeras ouvidorias, mais ou menos 175, que já realizam serviços, prestam atendimento à população de forma especializada, contemplando a diversidade dos problemas. O exemplo da saúde, desenvolvimento social, da seguridade social. Então, a criação do sistema precisa contemplar essa diversidade para que consiga, com a estruturação do sistema, atender ainda melhor à população. As expectativas que agora são lançadas é que, neste ano, nós consigamos organizar o trabalho para que, até o final de 2013, tenhamos um sistema integrado de ouvidorias que beneficie o cidadão, garanta agilidade no atendimento e, para a gestão pública, consiga introduzir aprimoramentos nos serviços públicos direcionados à população. Então, hoje já existem diversas ouvidorias, né? Qual a importância de existirem espaços como esses, nos quais os cidadãos podem manifestar essa opinião? É de fundamental relevância para a população ter um contato com o Estado, ter um canal de participação que permita a ele resolver os seus problemas com celeridade, sem custos e com a possibilidade do Estado aprimorar as políticas. Então, quando uma pessoa reclama sobre a baixa qualidade de um determinado serviço, ela acaba beneficiando ao resolver o seu problema, não apenas a si mesmo, mas todo o conjunto da população que tem interesse, que tem acesso em resolver problemas ou acessar serviços considerados fundamentais. As ouvidorias são instrumentos poderosos de garantia de direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, de aprimoramento dos serviços públicos de Estado. Então, para as ouvidorias e para a Administração Pública Federal, a relação com o cidadão talvez seja a consultoria mais barata, mais fácil de se obter, a relação que proporciona a qualidade dos serviços públicos, sem que a população seja onerada ou sem que a população tenha que bater em várias portas. As ouvidorias são canais de interlocução e fazem a mediação desses problemas para dentro do Estado. José Eduardo, muito obrigado. E para você que quer saber um pouco mais sobre as ouvidorias e esse futuro sistema federal de ouvidorias, basta entrar no site www.cgu.gov.br barra ouvidorias. Renata? Obrigada, Leonardo, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto, que hoje está iluminado de azul em homenagem ao Dia Mundial da Água.